Existem três palavrinhas que se transformam em pilares da nossa vida, que são as palavras crer, acreditar e confiar. Vamos falar juntos? Crer, acreditar, confiar. Todas elas parecem sinônimas, mas o peso de cada uma na nossa história é bem diferente. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, os últimos versículos do Evangelho de João. João capítulo 21, os versos de número 24 e 25. Esses dois versos não são apenas o epílogo do Evangelho de João, mas eles determinam essas três palavras no sentido pleno na nossa caminhada. Diz assim, este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Não é uma hipérbole isto. É um texto. É a verdade. Nós encontramos aqui na escritura, Jesus ressuscitando apenas três mortos, mas ele pode ter ressuscitado trezentos, pode ter ressuscitado três mil, pode ter ressuscitado um cemitério inteiro. Nós encontramos ele levando alguns paralíticos a andarem novamente, poucos. Mas quando você percebe, podia ter sido um número muito maior. Nós encontramos Jesus duas vezes multiplicando pães e peixes. Ele pode ter multiplicado pães e peixes todos os dias. Mas o que foi escrito aqui, o que foi escrito aqui, diz assim, Ah, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Hoje, nós temos experimentado essa realidade. Cada pessoa que veio para Jesus, é um testemunho vivo. Você fazendo parte aqui de Lagoinha, você tem um histórico. Hoje, somos mais de noventa mil membros, não apenas aqui. Essa aqui é a chamada matriz da Igreja da Lagoinha. Só em Belo Horizonte já são cento e vinte igrejas. Em Minas, não sei quantas. Pelo Brasil, estamos chegando em tantos países. Mas agora, algo que você precisa guardar no coração, é exatamente isso. Que a nossa fé, crer, é a mesma coisa que acreditar, confiar, se nós não compreendermos bem essa realidade, e no Evangelho de João, é um Evangelho que começa falando muito, plantando em nosso coração, essa verdade. João capítulo 1, o versículo de número 7. João capítulo 1, o versículo de número 7, expressa de uma forma tão clara. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer, por intermédio dele. Fale comigo, crer. Crer. Aqui está, toda a nossa relação com Deus, o Pai, vem por uma única palavra que é, crer. Crer. Existem pessoas que não têm essa compreensão. Crer é assim, ou é absoluto, ou nunca vai ser relativo. Ou é tudo, ou é nada. Você, como eu tenho ensinado, pode ter uma corrente com 100 elos de aço. 100. Mas se um dos elos, for de barbante, bem fininho, você tem 99 elos de aço. E um elo de barbante fininho, qual que é o poder dessa corrente? Qual que é o poder? O poder do barbante. É o poder do mais fraco. Na nossa caminhada com o Senhor, você vai encontrar aqui, só no Evangelho de João, que eu quero passar direto com os irmãos, que o propósito todo, é levar você a ter estes 100 elos, mas todos iguais. Como se fosse um elo de aço mesmo. Mas isto vem a respeito do crer. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era luz, veio para que testificasse da luz. Então o testemunho, essa palavra crer, 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 vamos falar? Crer. No capítulo 2 de João, João capítulo 2, o verso 22 e 24. Vamos começar a, você vai aguardando, quantas vezes vai encontrar a palavra crer? Quando pois Jesus ressuscitou, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que eles disseram isso, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Observe aqui. Estando Ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que Ele fazia, creram no Seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele sabia o que era a natureza humana. Deus conhece a natureza do homem. Deus sabe que muitas vezes, você vai encontrar pessoas que creem por um instante, e daí a pouco não creem mais. Há pessoas que têm uma compreensão, daqui a pouco já muda de pensar, assim. Mas quando você começa a perceber, é exatamente isso. Olha o 22. Quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que Ele dissera isso, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Naquela época a escritura era o Velho Testamento. Só existia o Velho Testamento. O Novo Testamento veio exatamente depois da ressurreição do Senhor, e depois da ascensão do Senhor. Então por isso que fazem essa distinção, creram na escritura e na palavra de Jesus. Quando você vai guardando isso de uma forma bem forte dentro de você, você chega em João, capítulo 3, os versículos de número 14 e 15. João, capítulo 3, verso 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim porte que o Filho do Homem seja levantado para que... Não vai espirrar. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você, todos esses episódios aqui do Velho Testamento, todo Velho Testamento, todo Velho Testamento, todo Velho Testamento é exatamente a preparação para a vinda do Senhor. Tudo que você encontra aqui no Novo Testamento, já estava no Velho Testamento. O Velho Testamento foi antes de Jesus nascer. O Novo Testamento, depois. Por isso o Senhor diz, toma esse episódio aqui, lá do deserto, quando Moisés, conhece os irmãos, coloca aquela serpente e aquela confusão toda. Diz assim do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim pode que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Lá, aquele episódio, lá no livro de Números, você lê bem direitinho, o povo tinha murmurado contra Deus, ficou bravo e fastiado, querendo chutar o balde, abandonar. Aí Deus tirou a proteção, entraram serpentes terríveis, e elas picavam, a pessoa logo morria, morria, morria. E aí foi aquela montanha de gente morta, e mau cheiro, e correram para Moisés, pediram, Moisés, olha o que está acontecendo, Moisés sabia. E Moisés fala ao Senhor, e Deus fala com ele, Moisés, você vai fazer isso, faça uma serpente metal, coloque na ponta de uma haste, e coloque bem no meio do arraial. Qualquer pessoa que olhar para ela, vai ficar curada. Seria algo tão simples, só olhar. Só olhar, não tinha que esfregar, não tinha que beber, não tinha que, nada disso, só olhar. E aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. Agora, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. no Calvário, Jesus Cristo foi levantado. Do modo como, aquela serpente foi levantada, serpente metal, lá no deserto. Jesus na cruz, foi levantado, para que todo que olhar para Ele, por isso que a palavra diz, olhai para mim, e serei salvos vós, todos os termos da terra. O propósito final, é esse exemplo, para que todo que nele, crê, fale comigo, crê, tenha, a vida eterna. Tem pessoas que ficam estudando, a história de Jesus, mas não crêem. Porque esse crer aqui, esse crer, é muito mais do que conhecimento. Esse crer é algo, tão simples, mas tão simples. Se você virar a página, em João capítulo 4, o verso 39, todo o caminho do Senhor, Ele deixava marcas, e dizem que muitos samaritanos, daquela cidade, creram nele, creram nele, vamos falar? Creram nele, em virtude do testemunho, da mulher que anunciara, Ele me disse, tudo quanto tenho feito. Esses samaritanos aqui, eles não viram Jesus, mas essa mulher ouviu, experimentou a graça do perdão, e quando ela chega na aldeia, dizem que muitos samaritanos, daquela cidade, creram nele, em virtude do testemunho, da mulher, que anunciara, Ele me disse, tudo quanto tenho feito. Aquela mulher foi tão impactada, a vida dela foi mudada, transformada, mas agora, lá na sua aldeia, todos, e diz aqui, ficaram ali, impactados, e ela dizia, Ele me disse, tudo quanto tenho feito. Creram nele. Aquela mulher não teve vergonha, de dizer, como tinha sido o seu passado. Não aparece o nome dela aqui. E Deus não se importa com isso, porque todos nós vamos ter um novo nome. Até aquela época, o nome dela era prostituta, radeira, padia, seja o nome que for. Ele disse, tudo quanto tenho feito. A daquela mulher, depois daquele encontro com Jesus. Todos podiam ver algo tão diferente na vida dela. E diz aqui, creram, creram. No capítulo 4, o verso de número 42, e diziam a mulher, já não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. o testemunho leva a pessoa a crer. O que leva as pessoas a crer? Você sabia que nós ouvimos mais com os olhos do que com os ouvidos? Nós ouvimos com os olhos, não simplesmente só com os ouvidos. O testemunho. Essa mulher impactou toda a sua cidade, era uma aldeia pequena. Mas aqui vem essa palavrinha, muito samaritano daquela cidade, creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que é no céu. Ele me disse, tudo quanto tenho, sinto. Mas observe agora aqui, o verso de número 46, é um episódio que eu quero lê-lo todinho, capítulo 4, o verso 46. É a cura do oficial, do filho do oficial, do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, vi um oficial do rei, cujo filho estava doente em Caparnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não vier de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então me dagou o deles, a que hora seu filho se sentir melhor? Informar ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai, ser precisamente a hora, em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa. Novamente aqui a palavrinha qual é? Ele creu, e creu ele. Jesus disse, vai, teu filho vive. E diz assim, o homem creu na palavra de Jesus, e partiu. Deus nos deu a Bíblia, não foi para nós estudarmos a Bíblia. Deus nos deu a palavra, para encarnarmos a palavra. Existem pessoas que sabem a Bíblia, alguns sabem textos e livros inteiros da Bíblia de cor. Mas fé não é alguma coisa tão intelectual. Fé é você transformar as promessas, em realidade na sua vida. Esse crer, não é alguma coisa assim, de você só ficar arrepiado e chorar. Esse crer, é você colocar em prática, o homem creu na palavra de Jesus, e partiu. Muitas vezes nós queremos ver, para crer. Mas primeiro vem o... Hã? Vem o crer. Por isso que diz assim, se creres verás, a glória de Deus. Muitos querem ver, a glória de Deus, para crer. Mas você primeiro tem que crer, para ver, a glória de Deus. Se você inverte a coisa, eu quero ver primeiro, a glória de Deus. Aí eu vou crer. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus, constantemente. Não de vez em quando. Você pode um aplauso ao Senhor, por essa revelação. É assim que temos que viver. Se crer, eu vou ver, a glória de Deus. E você vai crendo. Há uma promessa. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Minha irmã, quando você começa a ver, o seu marido, que está hoje longe, vivendo uma vida, tão difícil. Comece a ver esse homem, entrando aqui, com a Bíblia na mão, com a Bíblia carregando, sentando. Comece a ver, seu marido salvo. Comece a gerar, dentro de você, seus filhos, que estão hoje, numa situação, tão delicada. Comece a vê-los, servindo ao Senhor. Fé, crer, é você chamar a existência, as coisas que não são, como se elas, já fossem. Não é simplesmente para você, encher o seu coração só, de uma compreensão, humana e natural. Em João capítulo 5, o verso de número 24. João capítulo 5, 24. Eu queria que você lesse comigo, esse texto. Vamos ler juntos? Todos juntos? Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte, para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, e crê, crê, acreditar, confiar. Observe, João capítulo 5, o verso 46. João 5, 46. Porque, se de fato, cresces em Moisés, também crerês em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crerês nos seus escritos, como crerês, nas minhas palavras? A chave em tudo, na nossa relação com Deus, na nossa relação familiar, nossa relação toda, depende exatamente, dessa compreensão, crer, confiar. Porque, se de fato, cresces em Moisés, também crerês em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crer nos seus escritos, como crerês, nas minhas palavras? João capítulo 6, verso 66, até o 69. E nós temos escrito, e conhecido, que tu és o Santo, de Deus. E continua. Vamos começar pelo 66, para ficar claro para os irmãos. João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos, o abandonaram, e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos dois, porventura, quereis também vós, outros retirar-vos? Respondeu-lhe, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras, de vida eterna, e nós temos, crido, e conhecido, que tu és, o Santo, de Deus. Por que que, um bom grupo, que estava caminhando, com Jesus, olha o verso 66, à vista disso, muitos dos seus, o que? Discípulos. Eram poucos? Não. Quantos que eram? Muitos. Fala comigo, muitos. O que que é muitos? Muitos. O abandonaram, e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, porventura, quereis também vós, outros retirar-vos? Eram milhares, foram embora. Jesus olha ali, apenas para os doze. Aí Simão, responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras, de vida eterna. E o verso 69, como que diz, e nós temos, crido, e conhecido, que tu és, o Santo de Deus. Crer não é muitas vezes aquilo que as pessoas imaginam. Existem pessoas que começam, mas logo, logo, vem as dúvidas, a expectativa, muitas vezes é frustrada. Muitos seguiam Jesus, achando que Jesus, seria o libertador, tirando, o povo de Israel, novamente, do cativeiro, não mais agora do Egito, mas do cativeiro romano. E Jesus veio com um reino tão diferente, o reino dele, tão diferente, com valores tão diferentes. E quando a pessoa, perde a expectativa, que ela achava que ia ser de uma maneira, a maneira do Senhor é completamente diferente. Nós temos crido, e conhecido. Porque há uma diferença entre a pessoa crer, e outra questão, outra expressão é, conhecer. Conhecer significa, você caminhar tanto, ou experimentar tanto, ou receber tanto, que você diz, eu conheço. Eu conheço. Houve uma ocasião, que alguém estava querendo expulsar demônio, e o demônio falou, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é fulano, mas e você? E o demônio pulou nele, e quebrou o pau, rebentou ele. Porque ele estava expulsando demônio, em nome de Jesus, que Paulo pregava. Ele não tinha experiência, não tinha relação, não cria, ele estava apenas falando assim, eu te expulso, sai demônio, em nome de Jesus, não é porque Paulo, a sua experiência é sua querida. Nós temos crido. Diga para o seu irmão, meu irmão, eu te amo muito, mas eu não posso crer por você. Não posso. Capítulo 7, João 7, versículo 5, tchan 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 tchan, olha aqui, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Alguns falam que Maria só teve Jesus, não, Maria teve outros filhos, não é pecado nenhum as mulheres terem filhos, e podiam ter muitos filhos. nem os irmãos de Jesus, o quê? Criam nele. No capítulo 9, o verso 35, João 9, o verso 35, Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontraram-no, ele perguntou, Cristo no Filho do Homem, Jesus cura aquele cego. E quando Jesus o encontra, ele não pergunta para ele, como é que vai, como é que foi, ele diz assim, Cristo no Filho do Homem. Sabe por quê? Crer é tudo. Fale comigo, crer é tudo. Crer é tudo. Aquele cego podia ficar contando o testemunho dele sem parar, mas o mais importante, não é contar simplesmente o que aconteceu, mas quem fez acontecer. E o grito foi esse, Cristo no Filho do Homem. em João capítulo 10, o verso 26, João 10, verso 26, o ponto que dessa manhã, que eu quero que vocês guardem, é cria, diz assim, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. O Senhor disse, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. E aqui nesse momento, Jesus volta e diz, mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. A ovelha conhece o pastor. Conheciam Jesus. E essa questão de crer, é algo assim, muito delicado. Jesus, em vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Ele diz, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. e elas me seguem. Por quê? Aqui é a palavra, crer. Esta ação, esta ação que tem, que dominar de uma forma, tão forte, a vida. Em João capítulo 10, a partir do verso 37. João capítulo 10, o verso 37, e 38. Jesus diz, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, e não me credes, crede nas obras, para que possais saber, e compreender, que o Pai está em mim, e eu nele. Olha o verso 42, por causa disso, o quê? Muitos ali, o quê? Creram nele. Eu queria hoje, que os irmãos saíssem daqui, olhando o evangelho de João, por um prisma diferente. Tudo foi escrito, para que nós pudéssemos o quê? Crer. No capítulo 11 de João, o verso 15. Quando Jesus, fica sabendo, que Lázaro morreu, ele não vai imediatamente, lá para Betânia, ressuscitá-lo, fica ainda, atrasa, e diz aqui, e por vossa causa, me alegre, lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter, com ele. Por que que Jesus, não foi logo, curar Lázaro? Porque se só tivesse curado Lázaro, quem ia ficar sabendo apenas? Marta, Maria. Mas o homem morreu, quatro dias depois, que Jesus vai. E o que que acontece? ao invés de Jesus curar um morto, aliás, de curar um enfermo, ele faz o quê? Ressuscita. Por quê? Ele diz, por vossa causa, me alegre, lá não estivesse. Para que possais o quê? Crer. A razão, por que Jesus, aparentemente atrasou, foi exatamente, para quê? Para que eles pudessem, crer. A chave está aqui, dá uma cutucada, no seu irmão, eu falo, meu irmão, se está atrasando, tem um propósito. Em João 11, 45, muitos, pois, entre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizeram Jesus, o quê? Creram nele. uma coisa, era visitar o doente, a outra coisa, foi ver o quê? O que estava morto, durante quatro dias, ressuscitado. Muitos, entre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizeram, creram nele. Em João 12, o verso 37, é tão triste, que Jesus fez, tantos milagres, tantos sinais, mas a escolha, de crer ou não crer, continuava. As pessoas, continuam vendo, mas depende dela, escolher crer. Olha o que está escrito, aqui em João 12, 37, embora tivesse feito, tantos sinais, na sua presença, o quê? Não creram nele. Em João 14, versículo 1, João 14, verso 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, e ele diz o quê? Crede também em mim. Em João 17, o verso 20, João 17, verso 20, Jesus ora, e ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles, que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. você sabia, de uma forma assim, bem clara, que Jesus, orou por mim? Você sabia, que Jesus orou por você, citando o seu nome? falou. E Jesus contempla naquele momento, e diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles, que vierem a crer em mim. Tem mais de dois mil anos, que Jesus fez essa oração. E de uma forma, como só ele pode fazer, não rogo somente por estes, que estavam ali, ele diz, mas também por aqueles, que vieram a crer em mim, por intermédio, da sua palavra. Crer, o que nos liga a Deus, e nos faz experimentar, o favor dele, na nossa história, a chave, é exatamente, o crer. é o crer. Por isso que, quando você vai lendo aqui, nos evangelhos, está saturado, dessa palavra crer, e ele diz, a palavra diz, que sem fé, sem crer, é impossível, impossível, agradar a Deus. Porque é preciso, que a pessoa creia, que Deus existe, e que ele é o que? Galardoador. E o galardoador, é o que traz galardão, é aquele que traz as, respostas. Eu não sei, qual é a resposta, que você precisa, de Deus hoje. Seja ela grande demais, seja ela bem pequena, não importa. Porque para Deus, não existe nada, que seja tão pequeno, que o amor dele, não alcance. Não existe nada, que seja tão grande, que o poder dele, seja inferior. Então, a oração, que está aqui, tem que encher, o seu coração. Os músicos, estão tomando, seus lugares agora, mas olha o que está escrito aqui, de uma forma bem clara, em João, capítulo 19, o verso 35. João 19, verso 35, diz assim, eu quero que vocês, hoje, saiam daqui, entendendo, crer, acreditar, confiar, aquele que viu, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro, o seu testemunho, e ele sabe, que diz a verdade, para que também, vós, o quê? Para que também, vós, o quê? Creiais. Está aqui, de uma forma clara, João capítulo 20, o verso 8, João 20, verso 8, então, entrou também, o outro discípulo, que chegar primeiro, ao sepulcro, viu e, creu. João 20, o verso 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, crete, bem-aventurados, que não viram, e, creram. A pessoa que eu mais amo, meus olhos nunca viram, eu nunca vi Jesus, desde o dia, 19 de maio, de 1966, quando eu disse, Jesus entra na minha vida, Ele entrou, nunca mais saiu, a compreensão, que você tem que ter, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados, os que não viram, e creram. nossa fé, não é um compêndio teológico, a fé cristã, não é isso que as pessoas hoje, infelizmente, na nossa terra, as igrejas estão ficando cheias, para ganhar apartamento, ganhar caminhão, pode ter caminhão, pode ter apartamento, pode ter o que for, querido, tudo fica, a maior riqueza, que você pode ter aqui, é ter essa compreensão, Cristo em vós, esperança da glória, a realidade da vida dele, bem-aventurado, sou eu, é você, nós não vimos, com os nossos olhos naturais, o Senhor, somos bem-aventurados, por causa disso, em uma forma, tão gloriosa, por isso, que o último versículo, diz assim, a escritura, capítulo 20, verso 30 e 31, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, vamos falar? Muitos outros sinais, que não estão escritos, neste livro, estes porém, foram registrados, para que? para que estudais, é isso? Para que? Creiais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que? Crendo, tenhais o quê? Vida, em seu nome, aleluia, meu irmão, Nesta manhã, eu não sei, como você chegou aqui, mas Deus colocou no meu coração, para falar isso com você, eu não posso falar para você, outra coisa, a não ser, o que está aqui, na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos, nesse livro, estes porém, foram registrados, se Ele ressuscitou, cinco mil pessoas, mas o que foi registrado aqui, tem um propósito, se Ele multiplicou, pães e peixes, duas vezes, ou cinquenta vezes, não sei, fez muitos outros sinais, que não estão escritos aqui, estes porém, basta, basta para você crer, foram registrados, para que creais, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida, em seu nome.